Logo no início da sessão, a novidade foi o anúncio do vereador Claudinei Uchoa como líder do governo na Câmara Municipal. Eu já vinha desenvolvendo um trabalho de liderança aqui nos trabalhos, eu sempre participo bastante procurando olhar tanto a oposição quanto a situação e chegar a um consenso para que a cidade ganhe com isso. Eu vou continuar o meu trabalho, vou entrar mais ainda na liderança para que essa casa possa andar da melhor forma possível, sem que fira o regimento interno, sem que cause muito dano à oposição e que a gestora possa andar de fato de forma desburocratizada com os projetos que ela vem executando na cidade. Esse será o meu papel. E a primeira polêmica surgiu quando o Breno Raposo usou a tribuna para pedir que fosse retirado da ordem do dia um pedido de alteração da Lei Municipal nº 78, barra 2014, que dispõe sobre a regulamentação do exercício das funções de mototaxista e de transportadores de mercadoria. Eu fui contra porque eu prezo pela legalidade. Se eventualmente no futuro essa lei for aprovada e questionada judicialmente, ela pode muito facilmente ser anulada. E a gente pensando no melhor benefício para os mototaxistas, para que no futuro não haja questionamento a essa lei, a gente questionou a data da entrada e que ela seja lida na próxima sessão. E aí, se for do interesse da prefeita pedir a dispensa da tramitação ou que a tramitação seja dada com regime de urgência, a gente vai sim ser favorável ao mérito, ao conteúdo do projeto. A gente não questionou na data de hoje o projeto. O projeto, eu entendo que é de interesse dos mototaxistas, é de interesse da nossa população, mas a legalidade a gente não pode sobrepor ao nosso redimento, que é a nossa lei da nossa casa. O novo líder do governo, Claudineu Shoa, contestou o posicionamento do colega parlamentar. A oposição veio e conseguiu tirar de pauta o projeto tão importante, que não tinha nada embaçado, nada no escuro, era um projeto de lei bem claro, que vai só produzir melhorias para a sociedade de Santo Inês e para a classe de mototaxi. Então, não tinha porquê a gente protelar mais ainda a aprovação desta lei dos mototaxistas. Então, eu achei desnecessária a oposição ter feito esse pedido para outra sessão novamente. Eu acho que a oposição sempre teria esse papel de ir bater de frente com os projetos do executivo, é o que eu acho. Depois das discussões, o presidente da casa, o vereador Siqueira, retirou o projeto da pauta do dia, mas disse que o mesmo será recolocado na próxima sessão. O projeto foi retirado da pauta sob a alegação de não estar cumprindo os prazos necessários para dar a entrada nesta casa. De forma que foi colocada a apreciação no plenário, apesar de o plenário não se manifestar, mas daqui da cadeira eu já tive uma leitura de que não seria aprovado pelos colegas vereadores. E ele agora foi lido, foi encaminhado para as comissões e na próxima sessão, na sexta-feira, certamente nós estaremos colocando para votação. Logo em seguida, o Shoa usou a tribuna para contestar o discurso do vereador Sargento Oliveira, feito na sessão anterior, onde o mesmo disse que vai pedir a cassação da prefeita Vianey Brinjel. Pelo que me consta, ela não é culpada de nada. Ela está tentando fazer o trabalho dela. Se existirem erros, esses erros virão depois, à tona, com as investigações. Está aí para isso. Os órgãos estão aí, Ministério Público, Polícia, Justiça, a própria Câmara de Vereador. Mas uma coisa é você acusar. Outra coisa é você ter a certeza, ter um processo transitário de julgado. Então, para mim, aceitar um termo desse tão forte, uma prefeita eleita com quase 90% dos votos populares de cassação, é um termo muito forte. A gente tem que ter cautela. A prefeita não foi condenada de nada. Ela está sendo apenas acusada. E qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Como já era de se esperar, o Sargento Oliveira respondeu. Nós estamos fundamentados em uma investigação do Ministério Público e na denúncia do resultado dessa investigação na Justiça. E, observando as leis que regem o nosso país, essas ilegalidades que foram levantadas pelo Ministério Público, é passivo de um julgamento pela Câmara Municipal de Santa Inês, no sentido de votar a cassação ou a continuidade da gestão. Estamos amparados, estamos com responsabilidade exercendo o nosso mandato e, em breve, iremos apresentar a denúncia, sim, para que os vereadores possam apreciar se essa denúncia vai se tornar um processo de cassação ou não. É os vereadores que vão tomar essa decisão. Já no final da sessão, quem usou a tribuna foi a vereadora Carla Souza. Ela pediu providências do Poder Público quanto às condições das ruas do Residencial Sol Nascente. Viemos cobrar oficialmente da Prefeitura de Santa Inês, de no mínimo, a Operação Tapa Buracos, que a população clama, o bairro São Nascente. Tem necessidade, ocorrem diariamente acidentes, porque não tem infraestrutura no bairro. E um ponto bom no bairro foi que começou o trajeto de ônibus, né? Facilitando o transporte das pessoas, mas, infelizmente, as ruas foram se acabando. A infraestrutura das ruas se acabou no bairro São Nascente. E aí a gente veio oficialmente, já tinha conversado com o secretário de obras de Santa Inês, e agora veio oficialmente, na tribuna, a Câmara, pedir novamente que seja feita a Operação Tapa Buracos. E aí Obrigado.